Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Silvia Sayuri Morita, terapeuta e instrutora de técnicas de expansão da consciência. No vídeo de hoje, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com o Teta Healing, como eu conheci o Teta Healing e de que maneira ele vem transformando a minha vida. Eu percebo, principalmente em mulheres, geralmente na faixa, na minha faixa etária, então, muitos casos, de mulheres que não sabem o que elas vieram fazer nesse mundo, não sabem qual o seu propósito de vida, estão completamente perdidas. Eu tive muito perdida também e eu vim procurando isso, isso é um caminho, é o que eu falo, é o autoconhecimento. Para a gente saber o que a gente quer fazer na vida da gente, a gente tem que se conhecer e eu venho nesse caminho. Para você ter uma ideia da minha angústia, na verdade, nessa procura, eu sou engenheira civil, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em marketing, eu sou professora de inglês, eu sou revisora, eu sou tradutora, eu sou instrutora de reiki. Então, assim, é um caminho que você olha, você fala, gente, mas como é que a gente chega, qual que é a linha aí, né? O que que tem de comum aí? Eu também não encontrava nada, sabe? Você fica procurando, procurando e você não encontra, isso é muito angustiante, né? E aí, nessa procura, e estudando, e procurando, e faz um curso, e faz uma vivência, e faz isso, faz aquilo, eu cheguei à conclusão que eu gostava de ajudar pessoas, que eu gostava muito de conversar, eu percebia que as pessoas chegavam para mim, queriam conversar, contavam os seus problemas, queriam saber o que que eu achava, como eu poderia ajudar. E aí eu achei, eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui, né? E eu fui procurar alguma coisa que eu pudesse fazer nessa linha de ajudar as pessoas. E aí eu cheguei no coaching, e fiz lá a formação, comecei a atuar, e percebia que ajudava as pessoas, né? Porque o coaching tem lá as suas ferramentas, mas mais do que as ferramentas, tinha muito da minha experiência, tinha muito daquilo que eu já tinha vivido, da minha busca, então eu conseguia ajudar as pessoas. Fazia perguntas extremamente, que eles falavam, eram perguntas muito difíceis e desafiadoras, mas as perguntas, elas trazem, elas abrem portas e trazem respostas, trazem infinitas possibilidades. Só que, apesar de ter resultados muito bons com os meus clientes, eu percebia que quando se tratava de crenças limitantes, eu ficava muito insegura, porque crença limitante, crença na verdade, é uma coisa muito delicada de se mexer. É como se a sua vida tivesse apoiada na mesa aqui, e eu vou, nessas crenças, que são os pés da mesa, eu vou lá e chuto e tiro um pé. Se isso não for bem trabalhado, pode causar danos irreparáveis, né? E a maneira com que isso era falado, pelo menos na metodologia que eu estava seguindo, era assim, olha, não entra muito a fundo não, vai, ressignifica, faz isso e bola para frente. Aquilo, para mim, não me trazia verdade, né? E aí eu saí procurando formas de resolver isso, de trabalhar isso. E eu não chegava em lugar nenhum, porque eu chegava em técnicas, tinha 80 passos para resolver, o ressignificar, para mim, não ajudava, não resolvia, porque algumas coisas eram ressignificadas, mas elas voltavam de alguma outra forma, não sei se não eram bem feitas, não sei. Só que eu não sei como, pesquisando, 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 eu acabei chegando no Teta Healing. E aquilo, para mim, me trouxe muita verdade, muita verdade. E a gente sabe, o nosso ser sabe, quando aquilo é verdadeiro para nós. E eu comecei a acompanhar e comecei a seguir, e rata de YouTube, rata de Google, procurando, 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 até que um dia, uma aluna de Reiki, um dos cursos que eu estava dando, ela falou, ah, eu tenho o livro do Teta Healing avançado, e eu quero fazer esse curso, mas eu posso te emprestar. Eu falei, por favor, me empresta o livro. E eu li o avançado, antes de ler o básico, e fiquei alucinada. Falei, gente, é isso que eu estava procurando. Era isso que eu não sabia que existia, mas que eu estava procurando. E a partir daí, eu falei, eu vou fazer esse curso, e eu vou descobrir como isso funciona. E fiz, né? Então, no ano passado, no começo de 2019, eu fiz toda a formação minha do Teta Healing, aprendi, passei a aplicar nas pessoas, e a ter resultados que eu ficava de queixo caído. Sério mesmo, eu ficava de queixo caído. Porque, assim, eu encontrei muito mais do que aquilo que eu fui buscar. Eu achei que eu tinha ido aprender como encontrar a crença limitante, como resolver aquilo e liberar a pessoa. Mas eu encontrei muito mais. Porque, assim, eu passei a trabalhar em mim, né? E aí eu falei, não, é isso, é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Foi aí que eu percebi o poder das ferramentas energéticas. Porque, até então, eu tinha aprendido Reiki, eu era instrutora de Reiki, mas, assim, o Reiki é como eu já falei em vídeos anteriores, né? Eu não percebo o que está sendo mudado. Eu sei que está sendo mudado, mas eu não percebo. E aí vem uma... Para mim, talvez, o meu treinamento, né? A minha mentalidade de engenheira, de saber como... Sabe, assim, de querer saber o motivo, como é, onde foi, de que forma foi feita, saiu de onde, chegou onde. Aquilo, para mim, respondia todas as minhas questões. E eu comecei a trabalhar muito em mim, né? E perceber as transformações. E o terapeuta, na verdade, tem que primeiro trabalhar em si. Porque eu não posso ajudar o outro se eu tenho um monte de questões. É que nem, por exemplo, quando você... Você não está legal, né? Aí você liga para uma amiga, você liga para um amigo porque você quer conversar. E aquela pessoa está pior que você. Não tem como ela te ajudar, né? A coisa vai ficar inversa. Você vai ter que ajudar. Se você está um pouco melhor, você vai ter que ajudar o outro, né? Então, é dessa forma que eu enxergo. Eu tenho que me trabalhar incansavelmente porque, dessa forma, eu posso ajudar quem vem me pedir ajuda, né? Para quem vem para atendimento, quem vem para resolver a questão que está fazendo sofrer. E aí... Então, assim, eu digo que o Teta Healing mudou a minha vida porque quando eu... Assim que eu fiz o primeiro curso, eu já falei, é isso que eu quero. Eu vou ser terapeuta. E assim foi, né? Então, nesse último ano, eu venho trabalhando direto. E aí eu vim conhecendo outras técnicas também, né? Que eu já falei, que eu já... Que eu já... Mencionei em vídeos anteriores. E eu vou trazer também ferramentas dessas outras técnicas. Tá bom? Tudo que eu puder trazer aqui e compartilhar para te ajudar também nesse caminho, eu vou fazer. Então, como é que funciona o Teta Healing? O Teta Healing, ele foi criado pela Viana Stiebel, que é uma americana, há 25 anos, porque ela curou um câncer na perna dela, no fêmur. Os médicos tinham dado... Falaram que precisava amputar a perna dela para que ela tivesse mais três meses de vida. E ela se recusou, aí ela foi em todos os... Ela foi em tudo que foi terapia, foi em medicina convencional, e na verdade nada resolveu, né? E ela mesma se curou, porque ela era intuitiva desde criança e ela fazia curas. E aí ela percebeu que ela poderia fazer isso nela mesma. E aí ela criou o Teta Healing, que é, na verdade, conduzir a pessoa à frequência de onda Teta, que é aquela frequência que a gente estava quando a gente era criança, que é uma frequência em que a mente consciente ela sai da jogada e eu consigo trabalhar com o inconsciente, que é o subconsciente, que é uma coisa difícil da gente ter acesso, porque isso é extremamente protegido. Então, assim, a hora que eu descobri que eu poderia fazer isso, eu fiquei doida, né? Falei, nossa, pelo amor de Deus, coisas que a gente sabe que a gente tem e que a gente não sabe como chegar lá. Para você ter uma ideia, eu acho que nada melhor do que casos reais, né? Como é que funciona isso? Eu vou citar aqui dois casos que foram atendimentos que eu fiz. Então, de uma pessoa que ela chegou porque ela estava com depressão por conta de problemas nos negócios, né? Ela estava a ponto de perder o negócio e aí eu perguntei para ela que sentimento te traz essa depressão? Ela falou impotência. Falei, tá bom. Então, vamos descobrir onde foi que ela conheceu esse sentimento de impotência porque a gente não nasceu com esse sentimento, né? E aí a gente voltou, ela estava em teta e eu fui acessando e ela foi respondendo. A pessoa, ela não está hipnotizada, ela não está inconsciente, ela está plenamente consciente e ela vai me dando autorização e vai me trazendo as respostas. E aí nós chegamos num episódio da vida dela em que aos nove anos ela foi abusada e esse episódio causou nela uma sensação de impotência. E por conta disso, desse episódio, por ter causado essa sensação de impotência, ela desenvolveu uma qualidade, uma forma de sobrevivência. ela se tornou extremamente corajosa. Então era uma mulher extremamente corajosa, peituda mesmo, ela peitava tudo e qualquer coisa, não tem negócio de autoridade, não tem nada disso, ela peitava mesmo. Então olha só o caminho que isso foi feito lá no subconsciente dela. O abuso causou nela uma sensação de impotência. A impotência fez com que ela se tornasse corajosa. agora, com o problema nos negócios, o que ela precisava? Coragem. Coragem para enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo. Coragem para lidar com toda aquela situação. O que apareceu na vida dela? Uma depressão. Por quê? Porque a depressão fazia ela se sentir impotente. Ou seja, lá no inconsciente dela, existia uma associação para ser corajosa, eu preciso me sentir impotente. Então, a impotência tinha um benefício. A sensação de impotência tinha um benefício, que era a coragem. E aí, a pessoa fica presa nesse caminho. E com o Teta Healing, o que a gente faz? A gente ensina que coragem é diferente de impotência. Que você pode ser corajosa sem ser impotente. Esse caminho que a mente estava percorrendo, a gente ensina um outro caminho. então, não é que esse caminho deixa de existir, mas ele fica mais fraco. É como uma grama pisada que você para de pisar, o que acontece? Nasce a graminha de novo. E aí, você faz um outro caminho, você vai abrindo um outro caminho. Então, assim, eu vi isso acontecendo na minha frente. E ser capaz de ensinar que isso é diferente, e o Teta Healing, a própria Avaiana fala. Teta Healing é ensinar fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Um outro caso que apareceu foi de uma pessoa que ela era extremamente controlada. Então, sabe aquela pessoa que guarda, 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 até não aguentar mais. Aí, quando não aguentar mais, ela explode. E aí, isso trazia um sofrimento para ela. Trazia uma angústia, uma insegurança. E aí, quando nós fomos descobrir de onde tinha vindo essa insegurança, veio lá pelos sete anos de idade, mais ou menos, quando ela foi pega de surpresa por uma mudança muito drástica na vida dela. Assim, de um dia para o outro, ela teve que mudar de cidade, de casa, de escola. Então, para ali, aquela criança se tornou muito racional por conta disso. Porque ela teve que lidar com uma mudança muito grande e para não pirar, ela ficou extremamente racional. Aí, o que estava acontecendo? Para ela ser racional, para ela continuar sendo racional, ela precisava se sentir insegura. Porque, lá no subconsciente dela, a associação que ela fez foi que, no momento em que ela deixasse de ser insegura, ela não seria mais racional. ou seja, ela perderia o controle. Então, tem que ensinar a fazer diferente. Que é possível você ser racional sem ser insegura. E por aí vai. Sabe, tem muita coisa que a gente não sabe como resolve, que traz um sofrimento muito grande. O Tata Hilli, inclusive, ele vem sendo usado no Japão. tem um médico, ele era originalmente um neurocirurgião. E ele, hoje, ele tem clínicas e hospital, acho que um hospital e clínicas, onde ele associa o Tata Hilli à medicina convencional. E aí, ele contou um caso de uma pessoa, de uma moça, que trouxe acho que dois cachorros que ela tinha, que ela já não tinha mais como tratar. Eles estavam sendo tratados pelos veterinários numa universidade, numa universidade japonesa. Eles estavam com problemas no pâncreas e no fígado e já estavam, assim, quase que desenganados. E ela trouxe eles para esse médico na clínica e pediu faz um milagre para mim com o Tata Hilli porque eu não sei mais o que fazer. E aí, ele tratou os cachorros. Ele viu qual era a forma mais indicada para tratar aqueles animais. Aqueles animais, eles foram se curando. Mas onde estava o problema? O problema, por que os médicos, os veterinários não estavam encontrando o problema? Porque o problema, na verdade, não estava nos cachorros. O problema estava nela. Eram crenças dela, eram problemas dela que estavam criando. E a gente sabe que o animal, ele, por amor ao dono, ele acaba puxando as coisas para ele. Criança, a mesma coisa. Quantos pais estão levando os filhos para serem tratados porque eles são incontroláveis ou porque eles são hiperativos? E quantas crianças estão sendo medicadas como hiperativas quando, na verdade, elas não são hiperativas? e o problema não está na criança. Aí a criança tem que fazer tratamento no psicólogo, tomar remédio. O problema está nos pais. Tanto que até antes dos 12 anos a gente não trata nem a criança, a gente trata os pais. Porque a partir do momento em que essa questão está resolvida nos pais, ela automaticamente está resolvida nas crianças. Crenças genéticas, existem quatro níveis de crença. Crenças, nível primário, que aquelas crenças desde a nossa concepção até nessa vida, que a gente aprendeu nessa vida. Crenças genéticas, que são aquelas que a gente traz dos nossos ancestrais pelo DNA. Crenças históricas, que são de vidas passadas, que são do inconsciente coletivo e tem outro nível de crença que é uma crença de alma. Crenças genéticas, quando eu resolvo em mim, eu resolvo sete gerações para frente e resolvo sete gerações para trás. Então, para quem sabe um pouco sobre campo morfogenético, que o pessoal da constelação trabalha e tal, vai entender isso. Então, eu não estou resolvendo só em mim, eu estou resolvendo nos meus descendentes e estou resolvendo os meus antepassados. E eu posso ser, inclusive, tataraneta, eu posso ter sido minha tataravó, sei lá. Mas não importa se você acredita ou não acredita em vida passada, mas, assim, a força do teta-healing é muito grande. Então, assim, eu vi não só essas coisas acontecerem na minha frente e a cada atendimento eu continuo de queixo caído, eu realmente fico, eu fico muito feliz a cada atendimento porque as pessoas vão entendendo o que é que estava fazendo sofrer e elas saem leves, 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 leves. Então, o teta-healing permite tratar muitas outras coisas. Eu vou trazendo aos poucos, mas, por exemplo, uma das coisas que é mais libertadora é o que a gente chama de limpeza de remorso, ressentimento e rejeição. Tem muita culpa que as pessoas carregam e que elas não sabem lidar e aquela culpa vai meio que corroendo, sabe? Tem uma outra coisa que é maravilhosa que chama a cura da alma partida. Às vezes, um sofrimento que você passou e que te feriu tão profundamente que é como se tivesse feito um talho na tua alma. e a gente consegue reconstituir isso. Então, assim, são muitos benefícios. Para mim, é transformador, continua sendo, eu continuo descobrindo e isso é um processo que eu sei que não vai acabar nunca, mas cada vez eu vou descobrindo e eu vou conseguindo trabalhar isso em mim e, consequentemente, trabalhar isso nas outras pessoas. Então, assim, eu te convido a conhecer o teta-healing. eu vou agora fazer, a gente consegue inclusive, tem muitas crenças que a gente tem que a gente não sabe que tem, às vezes a gente nem sabe, a gente acha que a gente tem medo do fracasso, mas o que a gente tem é medo do sucesso. Então, eu vou trazer por mais uns dois ou três vídeos formas de testar crenças e também uma outra coisa que o teta-healing permite que é a instalação de sentimentos. Sentimentos que talvez você nunca tenha experimentado ou que você tenha conhecido e alguma coisa na tua vida fez com que você acabasse se desconectando dele, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí, me manda um direct, eu vou gostar de saber, tá bom? Então, fique bem, um beijo e até o próximo vídeo.